o papai anki um américa xingu obrigado por se inscrever no canal 73 obrigado e aí galera beleza papai anki um américa xingu falando aqui para vocês do bunker é que aconteceu hoje resolvi montar uma delta loop para 20 metros tá eu fiz de maneira grosseira tá é 400 e 306 dividido pela freqüência eu dividi 306 dividido por que eu já dou fator de velocidade do fio tá o certo é a velocidade da luz mas eu botei 306 dividido pela 14.100 tá aí deu 21 metros e 70 cm peguei papai emendei fio fui catando os fios aqui todo de 1,5 mm fio cabinho né foi foi 21 metros e 70 cm aí fui peguei três isoladores né coloquei numa vara que eu tenho aqui não uma telescopada né ela era baixa tem 6 metros aí botei mais um pedaço de ferro aí conseguir montar ali com a ajuda da minha esposa ela segurou uma parte lá sozinho fica complicado para mim mas segurei o que que eu fiz 49,49 dividido pela freqüência para fazer o cabo de 75 homens tá eu falei ah vou fazer com cabo de 75 homens mesmo chegou em qualquer lugar já monta já tudo preparado entendeu já com coxel enrolado só plugar quando você vai fazer uma operação assim fora você tem que tá com tudo já no esquema entendeu já pronto para subir já e não ter errado então eu cara emendei o coxel de 75 homens da mão mesmo enrolei fita isolante não achei perdi aí enrolei com fita crepe é lá no isolador também não ficou central a delta loop ficou aqui o isolador ficou aqui tá eu agora vou mexer com esse com esse isolador né e vou experimentar lá no centro vou experimentar a ponta vou experimentar um quarto de onda aqui um quarto de onda lateral foi aonde que eu fiz uma simulação no managal se você for aí no canal vai managal que eu tenho modelado mantendo que ficou ali aí eu vou depois experimentar ele colocar ali de novo tá bom então é isso passei a régua foi de uma vez só ficou boa roi 1.3 1.5 no máximo ela ressonou em 17 metros perto né é com a antena tuner nada que 1.7 dá pra atenuar perfeitamente é ela ela também saiu também 12 metros tá e 11 metros e 10 metros tá ok é com a antena tuner né essas outras frequências com a antena tuner mais 20 metros tá de ponta a ponta no máximo 1.5 que chegou que chegou tá legal então eu passei a régua ficou pronto agora vou depois fechar lá toda já deixar pronta para quando chegar só pendurar e não esquentar a cabeça entendeu bem rápido já monta ela e e e coloca logo a antena no ar tá no ar em 20 metros tá no ar 17 tá no ar em 12 tá no ar em em que mais em em 10 falou um abraço fica aí o vídeo com a antena e os cálculo hello everyone i just make my delta loop here just for testing for portable operation one size goes there on that wood box coming straight on my hi it's only maybe one meter one media half and to the floor this is the feed point i will be make better here just saw checking i'm using a 75 ohms cable coaxial cable no connector at the moment so i'm going to the water the shower there okay going to this point and this point going to up but down the hill okay so the idea this delta loop is to be uh 3.1 quarter wave here on this size okay but uh i'm alone so i have to to do a lot of things to fix this in the regular triangle it's uh half stuff okay anyway so i'm put on on the feed point this is the 75 cable uh the same the imagines that i sent uh with this video okay and uh i will put on uh uh 758 uh coaxial cable now and put on nano vna just to check it out this is my my terrible fishbowl fishbowl only six meters okay only six meters just but i need another piece of iron here this is the stuff that i make to fix that i'm i'm looking it's not windy here okay i hope that tomorrow is not windy because i'm not finished today today is comfortable day to do that because no sunny day and it's close to the the dark the darkness close to the darkness okay guys uh send you more details on vna okay see you next all ready for test still there the pool and the shark yeah i will call this antenna shark delta loop i'm already have the make the connector there is terrible but i make all the way i lost my my tape i'm using the white one tape it will work and i will do this guy here nano vna no now i have to do some stuff here first start to do to measure i need to calibrate it as well so i will calibrate and i'll be back to measure that um oh Tchau. 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 Bom galera, eu vou passar a régua, tá ok? Que a antena ficou boa. Eu estou agora com a frequência de 14.026 Ela está dando 1.3 Se eu seguir aqui Aqui ela me dá 1.3 Em 215 1.4 242 1.4 Vou até 350 Só de onda 350 1.5 Eu acho que está mais do que aceitado Não vou ficar mexendo mais não Posso mudar o fio de ponte de lugar Fazer alguma coisa assim Mas as medidas do cabo 75 ohms As medidas da antena Ficaram perfeitas Agora eu posso mudar o shape dela Vou ficando por aqui Espero que tenha ajudado vocês Pode ser para qualquer antena Vamos fazer um teste aqui Nos múltiplos dela O que rola Eu vou botar de 3.500 a 28.000 Aqui galera A antena está saindo Aqui Em 28.500 1.7 Em 27.000 Ela está com 1.6 Aqui Nessa outra aqui 25.000 Mas se eu for para 24 Deixa eu botar aqui em 24 Deixa eu botar aqui em 24 Ó 24 Ela deu 2 Ou 3 Deixa eu ver aqui É 2.4 Ou seja Na antena turma E você tira Tá Aí aqui ó Eu corri com ela aqui Pra esse outro aqui Esse outro aqui 18.000 Ela está dando 18.550 Ela está dando 1.6 Ou seja Deixa eu ver aqui Em 28.000 180 17.000 Desculpa 18.700 500 500 300 130 18.130 Foi o que eu consegui melhor É 1.7 Ou seja A antena está saindo Em 20 Que é aqui Ó 20 metros Está saindo Está saindo Em 17 Aqui Ó Aqui Vê lá pelo Smith Está saindo Em 12 metros Que é aqui Opa Um pouquinho Mais pra cima 24.000 Ó Está dando Royalee de 2.tal 1.9 É Quase É Vamos só falar 2 Tá bom Aí vem Nano VNA Já está Setado Eu botei ali Da frequência De Se consigo Dar um 13.000 A 15.000 Está muito distante Mas depois eu diminuo O estímulo Está ok Mas ele já está calibrado Eu pedi Carta de Smith SWR Ok Vamos lá ver Conectar a antena Ver o que dá Nesse camarada Olha a curva Que ele fez Olha a curva que ele fez A nossa antena Ok Está perto Tá Não está longe Não Olha como vai Da antena Tá Estacionada Está um pouco alta Tudo bem Mas eu vou verificando Qualquer coisa Eu vou cortando O coaxial Ou vou mudando O feed point Entendeu Até ficar legal Olha o SWR Lá 1.5 Tá Agora eu vou andar Para a gente ver Na banda O que vai dar Ali Ele está mostrando Acho que o final Deixa eu correr aqui Aqui é o início Olha lá Como é que ele viu o caminhão Deixa eu ver Que frequência é essa Enxerga esse troço Mas eu mudei aqui A leitura 14.000 Tá A 14.500 Tá ok Olha lá Está 1.4 Em 14.080 50 Eu cortei ela Para 14.100 Olha Eu cortei ela Para essa frequência Aqui Ela está com 1.3 Está vendo Ali em cima 1.3 Está boa Está ok Está ok A lista aí Como é que ficou Depois eu vou colocar Menor Ela então está Vamos ver Em 14.000 Eu quero ver Aqui no Aqui no comecinho Aqui Comecinho da banda 1.4 1.4 1.3 1.4 2.5 2.5 Ou seja Ela está pequena Ok Só aumentar ela um pouquinho Molezinha Só fazer uma emendinha Está ok Eu vou diminuir Vou botar de 14.000 A 14.100 Só para a gente ver O que dá Eu botei agora De 14.000 A 14.100 Ela está dando 1.5 Em 14.010 Deixa eu voltar Ela toda aqui Ó 14.000 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 Em 14.100 Tá Deu de 1.5 A 1.4 Tá bom Eu considero satisfatório A Delta Loop E depois eu vou brincando com ela Entendeu Muito bom né Aí 14.000 Legal quando tu faz a antena Logo de cara Ela fica assim Ó Quer ver Eu vou andar aqui Ali do lado Você vê a frequência Tá Ó Vamos lá 14.020 19 Ó 1.5 Se eu levantar ela Tá 1 metro de chão Vocês viram aí né Tudo emendado na mão Tá meio esclachado Tá muito boa né Tá vendo Ficou top Eu vou agora fazer o seguinte Eu vou fazer Eu quero fazer um gráfico bonito Dela dando uma bicada Sabe Então eu vou botar de De 13.000 A 16.000 Só pra gente dar uma Uma olhada Olha que bonita Olha que bonita Olha que bonita 14.100 Olha o Royal Onde é que ficou aqui O mais baixo Zero Dá um ponto 5 Dá um ponto 5 Ainda Deixa eu ver aqui Olha Olha Estou zerando ele Estou zerando ele Um pra um 14.000 Eu conto aqui 14.100 mesmo 1.3 Tá Olha que beleza Joia Qual é a frequência 14.100 14.110 1.2 1.2 14.100 Foi pra onde eu cortei Tá ok Deixa eu mudar A calibragem Aí ó 14.020 Deu 1.3 1.3 14.020 Tá Como eu calculei Ela pra cima Aqui também Tá 1.3 110 1.2 1.2 1.3 A banda A banda passante Ficou muito boa Até aqui 14.350 1.4 Ou seja Ela tá trabalhando A banda inteira Deixa eu ver Se aqui é 14.000 3.900 930 960 990 14.020 Tá dando 1.3 Beleza A antena tá perfeita 10.5